Saudações a todos, neste vídeo conversaremos sobre esta imagem. Ok, temos aqui a nossa imagem, trata-se de uma tomografia computadorizada dos seios da face, do recém-nascido, corte no plano axial, filtro e janela óssea. Observe a coluna vertebral, veja que não houve ainda a fusão dos elementos posteriores e nem dos anteriores. Então, são aqui centros de ossificação ainda em desenvolvimento, placas de crescimento, ainda que não houve a fusão. Portanto, um recém-nascido. E nós temos aqui a cavidade nasal direita, a cavidade nasal esquerda, e você vê que na região posterior, na região das coanas, veja que está obliterada por um conteúdo de tecidos moles, mas também há um conteúdo ósseo. Veja que a porção óssea vem aqui, tem uma fina parede óssea, deste lado obritera e deste lado praticamente obritera. Portanto, nós temos aqui uma atresia de coanas. Isso é importante porque esses pacientes não conseguem respirar pelo nariz. Então, quando ele vai mamar, ele não consegue respirar. Ou ele respira ou ele mama, porque ele respira só pela boca. E existem várias formas de atresias de coana. As duas mais frequentes são a forma membranosa, onde a atresia é por conteúdo de tecidos moles. E existe a forma óssea, onde a placa óssea fecha aqui a região posterior, a região das coanas. Então, neste vídeo, o objetivo era trazer aí uma imagem de atresia de coanas, óssea membranosa bilateral. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.